Fala galera, bem-vindos em mais um vídeo do canal, tô aqui mais uma vez no GLA e eu acabei de matar a Álvida, consegui mais alguns fragmentos Medalha Dinâmica de Prata, ganhar uma medalha de personagem atual, funciona apenas o personagem de prata E ganhei mais uma chave e ganhei uma espada da Álvida Eu fui pela segunda vez com o Kuro, dessa vez com o mesmo cara que tem morrido comigo lá Eu não gravei cara, porque meu PC ficou travando feito caralho, eu tinha que terminar essa missão cara, porque eu não tenho tempo, cês tão ligado Enfim, deixa eu ver o que ele falou aqui, eu ainda morri só pra pegar as ataduras O louco Enfim, vamos lá, olha aí, vamos lá abrir essa chave, vamos ver se a gente vai dar sorte, cara, eu não tô com muita fé dessa vez Mas vamos lá né véi, eu disse que a próxima chave eu ia abrir em vídeo, então eu tô fazendo esse vídeo somente pra abrir essa parada, tá ligado? Então bora ali voltar pra Shellstown, eu tô level 17 no meu Kuro Então vamos cá, desci pra cá Vamos ver no que deu agora, vamos aqui, tô doido pra ver o level 30 dele Vai pô, se eu odeia Enfim galera, bora abrir aqui, bora ver no que vai dar né Vamos puxar a chavezinha pra cá Cadê o personagem essa porra? Puxa pra cá no caso Ah não, tem que dar use Dei use, agora a gente vem pra cá, isso Pronto, vamos abrir cara, é uma única chave, essa chave tem que me dar muita sorte cara Feito eu tive sorte com essa do Kuro, velho Eu fiquei muito empolgado quando eu consegui, bicho Então vamos lá, vamos abrir essa porra e vamos ver no que dá Comprar Mano, Jesus Cristo Não Puta que pariu, bicho 20% do Guim Fazer o que né, bicho? Eu não tenho sorte Hoje não foi meu dia de sorte E é isso galera, infelizmente veio o Guim Ai cacete Deixa eu falar pra ele aqui Eu não acho que sim Pode crer Mano, abriu o baú Veio 20% do Guim Que sede Enfim galera 20% do Guim agora Que merda, bicho É foda mesmo Vou aqui pra ver Eu não sei se tem como Não sei se tem como ver aqui Cadê Cadê aqui Cadê o Guim, bicho? Qual a skin do Guim aqui, essa porra? Não sei qual a skin do Guim Eu sei que, cara Foi triste agora Eu até botei uma fézinha assim por dentro Eu tava calado Mas tava pensando Porra, se eu conseguir essa porra aí Vai ser foda Aí me vem 20% do Guim Eu vou fazer o que né, velho Então é isso galera Só queria abrir essa porra E a alegria de pobre dura pouco né Fazer o que? Valeu, falou Até mais